Bom, está rolando uma promoção oficial e muito bacana do Tecnodia e você pode ganhar um smartphone Android, o smartphone Galaxy A11 com 64GB de memória interna, ele tem 3 câmeras atrás e tela infinita, realmente muito top. Se você quiser participar, o link está aí embaixo na descrição e nos comentários. Bom, nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas bem legais para você que quer ter uma otimização no seu Android, coisas que você deve desativar para não se estressar depois, para não ter dor de cabeça depois, coisas em relação à bateria do seu Android, para que a sua bateria dure mais. Tem coisas no Android que se você deixar ativado, consomem muita memória, processamento e assim vai. E automaticamente você tem uma diminuição na bateria. Então com essas dicas, sim, vai ter uma melhora na bateria do seu Android. Vamos lá então, começando pelo menu configurar, configurações do Android, a gente vai começar por aqui. Começar pelo básico, a gente vai lá em bateria. Então, descer aqui, bateria. E aqui em bateria você tem várias coisas legais. Tem aqui, ó, desempenho e economia de energia, começando por aqui. Eu não recomendo que você utilize esse modo, modo de alto desempenho. Por quê? Esse modo é muito bom só se você for usar ele para rodar alguma coisa muito pesada no seu Android ou se você for rodar um jogo muito pesado. E aí você quer ter desempenho, não quer que trave, aí você vem aqui e ativa essa opção, tá? Mas se você não estiver usando uma coisa muito pesada, está usando no dia a dia, uso normal, desativa essa opção. Deixe no modo equilibrado, simples assim. Essa é a primeira dica, tá bom? Outra dica é vindo aqui nesse menuzinho com três pontinhos, otimização de bateria. E se você ativou esse recurso, que é o recurso otimizado, não otimizado, desculpa, recomendo que você desative, tá? Esse recurso aqui é muito bom somente em jogos. Por quê? Quando você abre o jogo, aí ele usa todo o potencial do seu smartphone no jogo, tá? Aí é legal. Mas se você estiver utilizando isso em um app normal, por exemplo, vamos pegar aqui o YouTube, né? Você está usando esse recurso no YouTube. Recomendo que você desative, não vale a pena, porque não vai dar tanta melhora assim. E aí vai acabar gastando mais bateria. Então, se tiver não otimizar, você coloca a opção otimizar. A segunda dica é aqui no menu Wi-Fi. Você vai clicar aqui na engrenagem e vai ter a opção aqui, ó, manter o Wi-Fi durante a inatividade. Se estiver ativado essa opção sempre, você vai desativar essa opção. A minha sugestão é que se você quer ter muita bateria, ganho enorme de bateria, você ative a opção nunca. O que é isso? Quando você não estiver conectado numa rede Wi-Fi, o que vai acontecer? Ou seja, ele não vai ficar procurando por redes. E aí você fica andando por aí com o seu smartphone e ele fica toda hora procurando redes. E isso aqui consome muita bateria. Mas se você não é usuário tão hardcore, você pode usar a opção sempre quando conectado. Então ele só vai manter o Wi-Fi ligado quando você conectar em uma rede. É simples. Conectou uma rede, ele mantém o Wi-Fi ligado, mesmo quando você bloqueia o smartphone. Então, isso aqui é muito importante para quem quer economizar bateria. Uma outra dica bem legal é vindo aqui em localização. No meu caso aqui está ativado, mas eu recomendo que você deixe desativado caso você não utilize muito. Mas se para você é interessante manter ativado, porque de vez em quando você usa algum app, alguma coisinha que usa localização, então deixa ativado, não tem problema. Mas a dica mesmo está aqui, em modo. Tem o modo auto-precisão, economia de bateria e somente no dispositivo. Eu recomendo que você utilize o modo economia de bateria, porque ele vai utilizar o Wi-Fi, o Bluetooth e rede celular para determinar a sua localização. A localização não fica tão precisa, mas você tem uma economia de energia enorme. Se você usa muito GPS, por exemplo, Google Maps, Waze, usa muito para encontrar lugares aí na sua cidade, ou se você viaja muito. Então, eu não recomendo que você utilize isso aqui, porque pode não ser tão preciso. Então, é melhor usar o auto-precisão, lógico, vai gastar mais bateria. Isso aqui é interessante para quem não usa muito o GPS. E, por fim, uma dica bem besta, que todo mundo sabe, mas vai que você não sabe, é o tal do Bluetooth. O Bluetooth é muito bom, você pode conectar no seu smartwatch, num controle para Android, enfim, vários dispositivos. Porém, não é interessante você deixar ativado direto, a não ser que você utilize, por exemplo, um smartwatch constantemente. O smartwatch, normalmente, ele usa o Bluetooth. Agora, se você usa o Bluetooth de vez em quando, como eu falei, para plugar num controle sem fio, para se conectar em algum aparelho de vez em quando, aí você ativa somente quando você for utilizar, tá? Se você não estiver utilizando um dispositivo constantemente, não vale a pena você manter o Bluetooth ativado constantemente. Isso aqui consome bastante bateria, então deixa eu desativar. Essas são as dicas, espero que tenham sido úteis para você. Lembrando também que eu estou vendendo alguns smartphones aí Android que eu utilizo para review. Faço review, depois você fica guardado na caixa e eu revendo, né? Então, se você já é interessado em comprar um, eu vou deixar o link na descrição. É isso, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. E na descrição, mais um link aí, uma dica para você que quer ganhar dinheiro trabalhando em casa, ganhar dinheiro sem sair de casa, mil, dois mil por mês. É bem interessante para muita gente, né? Não precisa pegar busão, não precisa pegar trem, se estressar para chegar no trabalho. Então, dá uma olhada, tem várias dicas, o link está aí na descrição para você que está afim desse tipo de coisa.